Deixa eu começar de novo. Querida mãe, estou escrevendo para chegar até você, ainda que cada palavra que eu ponha no papel fique uma palavra mais longe de onde você está. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Ocean Wong, com tradução para o português do Rogério Galindo. Eu achei que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro quando eu me deparei com ele na livraria e à primeira vista eu fui chamada a atenção pela capa, um segundo depois pelo título, aí eu abri, li a primeira frase, que foi essa que eu li para vocês e eu achei tão impactante que eu continuei lendo, li a primeira página inteira e acabei levando o livro num dia que eu tinha ido até a livraria resoluta a não comprar nada. Pouco tempo depois, no mesmo dia na verdade, eu descobri que eu já tinha sim ouvido falar desse livro porque algumas pessoas no meu Instagram já estavam comentando há um tempinho sobre a sua versão em inglês que se chama On Earth, We Are Breatherly Gorgeous, também é um título lindíssimo, né? E aí eu descobri um pouco mais sobre esse autor que é um poeta já bastante celebrado, né? O Ocean, ele nasceu no Vietnã, mas ele se mudou criança para os Estados Unidos e aqui no seu primeiro romance ele traz então um romance de autoficção que pega como ponto de partida muito da sua história e traz, né, por meio de um personagem que está escrevendo uma carta para sua mãe que não sabe ler, uma grande torrente de lembranças que reconstrói a sua vida e também apresenta para essa mãe momentos da sua própria vida que ela não conhece embora, é claro, essa mãe não sabe ler então desde o início, né, da carta ele já deixa claro que por mais que ele queira se abrir para ela nessa carta é uma abertura quase que metafórica porque cada palavra que ele escreve ele fica mais longe dela já que ela não sabe ler e ela meio que está resiliente em relação a isso, assim ela já entendeu que ela viveu até agora, né agora que ela já é idosa, ela viveu até agora sem ler foi um outro jeito de ver a vida que ela aprendeu e ela não sente a menor necessidade disso então ela não quer aprender e ela de fato nunca vai chegar a ler o que está escrito nessa carta mesmo assim ele escreve e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro Bom, então o protagonista narrador desse livro que tem muito do autor é o Cachorrinho e só por esse nome, né, com o qual ele se apresenta para a gente a gente já conhece um pouco sobre uma parte da cultura vietnamita que é, em determinado momento do livro ele explica isso, né acreditava-se que os espíritos malignos estavam constantemente de olho ali na terra para buscar crianças interessantes então por isso as pessoas davam apelidos para as crianças que não fossem interessantes ou que fossem até ruins, como diabo enfim, coisas desse gênero e aí ele até ficava feliz que o dele era Cachorrinho que era algo insignificante mas não era tão ruim assim e que por causa disso, né, se os espíritos malignos vagando tivessem ouvindo alguém chamar Cachorrinho ele simplesmente ignorava porque não parecia algo bom então de cara, né, a gente já tem esse drop de cultura aqui no livro, né eu acho isso muito interessante eu nunca tinha lido um livro de um vietnamita eu sei pouquíssimo sobre esse país então saber um pouco não só sobre a história dele sobre a guerra do Vietnã mas também sobre esses fatos culturais que a gente acaba nunca ficando sabendo são um dos pontos altos do livro na minha opinião outro ponto alto dele certamente é a linguagem pelo menos no começo do livro eu não gostei tanto desse livro quanto eu esperava justamente porque eu peguei esse começo e a linguagem é tão poética e tão reflexiva no início que à medida que eu fui evoluindo nele e o Cachorrinho foi evoluindo, né, nas fases de sua história o livro ele vai se tornando cada vez mais seco e bronco eu diria que não deixa de ser uma caminhada interessante do autor porque, né, no início da vida as coisas sempre são um pouco mais diferentes e até mesmo poéticas eu acho que em determinada fase do livro quando o Cachorrinho ele entra no momento de contar mais sobre a sua adolescência e início da juventude o livro fica até um pouco meio literatura beat assim, uma coisa meio Bukowski, sexo, drogas e aí ele perde um pouco da poesia que foi o que mais me chamou a atenção no início mas o que é que a gente tem aqui? a gente tem um protagonista que tá escrevendo uma carta pra sua mãe e o impulso dele foi entrar em contato com o Diário do Luto do Roland Barthes que ele escreveu todos os dias durante um ano da morte da sua mãe em determinado momento do livro o Roland conta, né, que ele tá escrevendo pra um corpo que ele já viu sem vida e o protagonista decide então escrever uma carta enquanto a sua mãe ainda é viva e ele consegue imaginá-la recebendo e ouvindo essas palavras o romance ele é cheio de flashbacks, né ele vai intercalando momentos do passado com momentos do presente momentos do passado um pouco mais recente só que em geral eu diria que ele é até linear porque apesar dele fazer, né, essas pequenas inter... intercalências me fugiu completamente a palavra apesar dele intercalando sutilmente em geral ele começa falando da infância e ele vai evoluindo mais pra frente até chegar na sua juventude ele tem agora quase 30 anos e eu posso dizer sim que o livro vai seguindo essa linha e ele vai contando então as memórias que ele tem com a sua mãe, com a sua família tem um momento até que é bastante forte de um diálogo que ele coloca ali com a mãe e que tá até aqui na orelha do livro onde ele diz você é uma mãe, mãe mas você também é um monstro e isso acaba definindo muito da relação que ele tem com a mãe dele é uma relação de amor e ternura sim mas é uma relação com bastante violência e isso é justificado até pela situação deles, né em determinado momento aqui do livro fala-se que pais com grandes traumas costumam bater mais nos filhos do que os outros pais talvez até como uma forma de proteção de calejar essa criança pra que ela já vá sabendo que a vida é difícil e a gente tem aqui uma história de uma família difícil, né o protagonista, assim como o autor nasceram no Vietnã e saíram de lá pequenos depois da guerra do Vietnã a família, enfim, não tava em boas condições e eles vão pros Estados Unidos um país no qual eles são, né claro, imigrantes e mal vistos, né por causa da sua cor por causa da sua língua e aqui mesmo, né o autor fala muito sobre isso através de frases muito marcantes em determinado momento ele fala esse é um belo país dependendo de quem você é dependendo de como você enxerga ele, né então os Estados Unidos, aquele país, aquele paraíso é terrível e extremamente cruel com diversas pessoas que procuram nele esse paraíso fugindo de algum outro lugar nesse caso ainda por cima fugindo de um país que foi atacado pelos Estados Unidos, né e ele fala muito de imigração aqui inclusive ele coloca em determinado momento a frase um país é muito mais do que um país ele é uma sentença porque você sempre vai ser de lá e a história dele vai estar sempre incutida em você de uma maneira ou de outra, né e nesse caso a história de uma guerra e de como essa guerra afeta todas as pessoas desse país e mesmo as pessoas ali da sua família ele praticamente não vivenciou a guerra, né mas a memória da guerra está entranhada na sua família de uma maneira que ele nunca vai conseguir mensurar em determinado momento aqui a gente tem uma passagem que ele conta ele ali assistindo a televisão americana aquela coisa de estar sempre evidenciando o militarismo a propaganda do exército e ele assistindo aquilo, ele crescendo como uma criança americana um dia ele se esconde atrás da porta ele tinha um capacetinho militar ele se esconde atrás da porta, ele pula e ele acaba assustando a mãe dele e daí ela reage muito mal, né ele só queria brincar e ela reage muito mal e aí ele coloca eu não sabia que a guerra ainda estava dentro de você, mãe nem sabia que existia uma guerra e que quando ela entra em você, nunca mais sai em determinado momento, alguns anos depois ele fala, né, quanto tempo leva uma guerra pra que ela acabe de verdade, né quantas gerações de uma família é preciso pra que essa guerra pare de fazer uma parte tão pulsante da vida de cada um em meio a isso ele vai falando também sobre o peso da imigração de ser imigrante, de ser diferente ele comenta que a mãe dele ela tinha uma passabilidade maior já do que sua avó até porque ela tem um tom de pele mais claro mas era só ela abrir a boca, né e falar em outra língua ou falar em inglês muito malemal que já se via que ela não era dali e ela era sofria preconceito assim como ele sofria preconceito na escola por falar outra língua ou falar inglês com sotaque e à medida, enfim, que ele vai crescendo ele vai parando cada vez mais de trazer poesia e reflexão e o livro vai se transformando também cada vez mais, ao meu ver numa terceira pessoa clássica parece que ele simplesmente larga de mão que ele tá escrevendo uma carta pra mãe e o livro vira um livro de terceira pessoa e esse é o momento em que eu mais me desconecto do livro porque pra mim o que era mais forte aqui era o diálogo com essa mãe era essa história que ele queria contar mas eu também acho que acaba sendo uma jornada natural porque à medida que o protagonista vai crescendo se desenvolvendo e até saindo um pouco dos padrões que o mundo espera dele ou mesmo que a família espera dele ele não tem como não se distanciar cada vez mais dessa mãe, dessa família, né então aqui nesse livro a gente tem, né por meio do crescimento desse personagem muitas discussões, sim sobre migração, raça, classe sobre ser um vietnamita sobre vir de uma família que passou pela guerra mas também sobre masculinidade sobre drogas sobre homofobia sobre tentar se encontrar no mundo que não necessariamente te recebe de braços abertos, né e isso acaba fazendo parte da vida do protagonista de diversas maneiras de maneiras muito mais impactantes do que ele poderia imaginar é um livro bonito é um livro forte eu comentei, assim, que ele foi um livro que me frustrou porque quando eu comprei eu esperava muito mais dessa poesia mas agora escrevendo, né, o roteiro pra fazer esse vídeo eu percebo que até que eu gostei mais dele do que eu imaginava porque ele acaba trazendo a sua mensagem essa força acaba bastante expressa nessas palavras quer elas fossem o que eu esperava quer não então é um livro que eu não acho que ele é perfeito mas que eu recomendo principalmente pra quem quer entender um pouco mais sobre essa questão da guerra do Vietnã mas não necessariamente que ele explique muito sobre a guerra mas sobre a memória que uma guerra é capaz de deixar dentro do seio de uma família e a violência que ela acaba trazendo pras gerações seguintes mesmo que haja amor e essa carta também não deixa de ser quase que como um perdão que ele dá publicamente à sua mãe mesmo que eles tenham passado por momentos difíceis ele entende de onde vem esses momentos e ele entende porque ela não foi capaz de dar um amor no nível que ele esperasse ou que outras mães davam justamente porque ela vinha de um lugar de muita tristeza muita dor e muito sofrimento eles lutavam muito pra ter dinheiro é quase que uma sobrevivência e aí uma das coisas que a gente tem aqui na própria orelha é que é um livro uma narrativa sobre um jovem tentando transformar a sobrevivência num impulso que funcione como um combustível pra vida então o que é ser um sobrevivente? ser um sobrevivente traz muita dor mas ao mesmo tempo ele pode tentar ressignificar isso e trazer o fato de ter sobrevivido pra usar como um gás pra que ele não apenas sobreviva mas sim viva enfim é basicamente isso então isso é que eu tenho pra dizer sobre esse livro é um livro que eu recomendo sim apesar de eu não ter gostado tanto dele quanto eu imaginava espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos deixarem o joinha se curtiram porque isso ajuda muito o canal a crescer um beijo e até a próxima tchau tchau tchau